Bom dia, minha amiga e meu amigo, estamos de volta com o nosso Sintonia na Cidade, o nosso encontro de sábado marcado para a gente conversar, para a gente falar de grandes temas da sociedade, queremos também saber, meu amigo e minha amiga, o que você gostaria que nós conversássemos nesse programa que é nosso, nossa Sintonia, para tanto você pode seguir, bom dia, que satisfação ter a audiência de vocês, vocês podem seguir o Instagram da apresentadora desse programa, que sou eu amiga de vocês, Rita Ivana, o meu Instagram é Rita Underline Ivana, tem sugestões para o nosso tema, gente, de debate é tão importante saber o que que o nosso querido e querida rádio ouvinte quer que nós conversemos aqui, mas olha, graças a Deus temos recebido mensagens muito bacanas, que estão gostando do que a gente tem tratado até aqui, então muito obrigada, vamos para frente, mas é muito bom também ouvir aí os anseios de vocês, estamos abertos para receber aí as sugestões, também vocês podem ligar para a nossa patrocinadora desse programa Sintonia na Cidade, que é a Marta de Florence, a excelência em formação profissional, o número do telefone é o 098, 098, o nosso código diário é 3878-2120, 098-3878-2120, diga que você quer dar sua sugestão, fazer sua observação do nosso Sintonia, é assim que a gente cresce, estamos juntas, estamos juntos, e é isso aí, eu quero falar de um projeto bacana aqui hoje, minha gente, bom dia mais uma vez, de crescimento profissional, e para tanto, eu estou aqui com uma história de sucesso. Mas o que é ter sucesso, Rita? Sucesso, você que está aí me escutando, às vezes a gente pensa que sucesso é você que está associado, né, à prosperidade, por exemplo, financeira, mas tem algo que é muito precioso, gente, que ninguém tira de você, que é o seu conhecimento, nós vamos falar aqui, de um profissional que fez uma trilha muito bacana na faculdade Florence, em busca do conhecimento, e hoje ele chegou assim, vamos dizer, no topo da carreira, passando por várias avaliações, e agora ele passou para um grupo muito seleto, ele vai ser estudante de doutorado na área de odontologia pela Universidade Federal do Maranhão, a nossa UFMA, uma grande universidade, e que tem também os mesmos preceitos, né, de qualidade da faculdade Florence, então salve a Universidade Federal do Maranhão, salve a faculdade Florence, que conseguiu, por meio da sua formação tão sólida, né, que consegue abrir várias portas para seus egressos e portas muito bacanas, espaços muito seletos. É isso aí, minha gente, vive a educação, para a nossa conversa de hoje, minha amiga, meu amigo, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, não perca essa, acompanha essa história bacana. Estamos aqui com o cirurgião dentista, o doutor Djalma Antônio de Lima Júnior, ele é regresso da faculdade Florence, fez mestrado em odontologia na Universidade Federal do Maranhão e acabou de ser aprovado para o doutorado, o programa de doutorado da Universidade Federal do Maranhão. Ele que estudou na faculdade Florence, então viva os professores da faculdade Florence, e viva o Djalma, que conseguiu, né, juntar todos os esforços que a faculdade, que professores, né, se juntaram para que ele alcançasse, né, esse espaço importante de estar no curso de doutorado. Olha que bacana, ele tão jovem aqui comigo e não importa a idade, o importante é que você realize o seu sonho. Parabéns, Djalma, seja muito bem-vindo ao nosso Sintonia na Cidade, na casa sua. Obrigada, professora, né, gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade, né, e dizer que realmente sim, a minha jornada, como a senhora falou no começo, né, existem altos e baixos na vida, de forma geral, né, então, com 16 anos, muita coisa mudou na minha vida, né, mas eu quis estudar, né, eu tava no primeiro período de psicologia na última, e aí foi quando eu soube que tava tendo odontologia no Florence, e aí o Florence, ele já tinha um certo respeito, um certo nome, já estava sendo consolidado com o tempo, e aí eu resolvi fazer esse curso de odontologia, não foi o curso dos meus sonhos na época, todo mundo pensa assim, ah, Djalma, você escolheu isso e tal, não. Eu fui, acabou, fui pego de surpresa e hoje estou, e gosto muito. E a odontologia te escolheu. Eu acredito que foi a odontologia que me escolheu, professora. Maravilha. E aí acabou que eu gostei do primeiro período e fiquei, saí da psicologia na última, e continuei, né, trilhando, fiz algumas monitorias pra poder solidificar melhor o ensino, fui tendo o primeiro contato do que é ser um professor, do que é orientar, ajudar um aluno, ver como o professor fala, a dicção, a oratória, e isso foi me encantando ao decorrer da minha jornada. Maravilha. No começo eu queria fazer buco, né, ser um maxilo. Buco maxilo, gente, eu queria cuidar das disfunções aqui desses ossos da face, né, templo mandibular, ele queria cuidar dos traumas da face e do pescoço, né. Isso. E aí, que é uma especialidade dentro da grande área da odontologia. Isso. Aí depois... E aí acabou que eu com o professor Silvan, né, ele queria pra eu fazer uma residência fora, eu falei, não, mas fora, analisei algumas variáveis, se realmente seria tácito ou não eu fazer uma residência fora, e aí como a vida, ela é cheia de caminhos, de surpresas, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Cheia de curvas, né, de curvas, de altos e baixos. Mas nesses baixos a gente tem que aprender sempre, professor. É verdade. Às vezes é lá no... No fundo do poço. No fundo do poço. Que te ensina muita coisa. Que te ensina muita coisa. E aí, o que acontece? Eu fiz minha primeira... Eu tenho quatro especialidades. Eu fiz minha primeira especialização de prótese. E logo depois de um ano, terminando a prótese, ainda na prótese, eu fiz especialização de prontodontia. E logo depois de um ano, que eu já estava, inclusive, aqui no Florence, né, no técnico, já dando aula. Ah, que bacana! Foi uma experiência muito legal, muito enriquecedora. E que me abriu um novo horizonte. Não, eu acho que talvez eu queira ser professor. Olha, é uma coisa que me deu aquele insight. Bacana, né? Aí foi mestrado, doutorado, para ninguém? Não. Eu fiz ainda docências e práticas educativas. Maravilha! Olha que maravilha! E aí, também sou especialista em ortodontia, que é aparelho dental. E aí, foi que na ortodontia, o meu professor me falou, Djalma, eu gostaria que você desse uma aula sobre uma das minhas especialidades na época, né? E eu acho que você tem uma dicção boa. E eu gostaria que, só que você tem que fazer o mestrado. Eu acho que você tem que, porque eu cresci muito no sentido horizontal. Acabou que vertical, ficou faltando um pouco do vertical. E aí, por que você não faz o mestrado? Por que você não tenta o mestrado? Porque você tem potência. E aí, eu tentei. A primeira vez, eu passei. Mas eu tinha algumas coisas, algumas contas. Eu estava terminando de pagar meu apartamento, etc. E aí, eu passei, fiz a prova. Passei numa boa colocação. E, não, não está no momento. Porque a gente tem que entender, professora, quando que está no momento de Deus. Sim. Tudo é no momento de Deus, no tempo de Deus. Existe um tempo para tudo. Como existe, por exemplo, Filipenses 4, 3. E aí, eu sigo muito nisso. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Amém. Então, só complementando aqui, falando na fala do nosso querido Djalma, egresso da Faculdade de Flores, e você está falando de uma jornada que é muito parecida, assim, com a nossa, a nossa vida é assim. Às vezes, a gente está num tempo favorável, outro não. Às vezes, a gente chega até um objetivo e, de repente, você avalia. Não. Mas, espera aí. Talvez não seja o momento de ingressar nesse projeto. Talvez eu deva pensar melhor, porque eu tenho outras prioridades que, às vezes, são essenciais. Então, você tem que, às vezes, abrir mão de alguns projetos. A vida é uma eterna jornada de escolhas. Então, você tem que saber qual é o tempo, né? E, para tudo isso, já vi aqui que o nosso querido egresso, né? Traz aqui a palavra de Deus. Para tudo isso, nós temos um grande consultor, que é Jesus Cristo, né? A gente vai se aconselhar. E os grandes consultores também são aquelas pessoas que estão conosco no dia a dia. Parentes, pais, amigos. Muito bom você se aconselhar com alguém que você, notadamente, sabe que torce por você, que está ali te acompanhando, que já testemunhou ali que está junto. Então, eu entendo muito bem isso. Você tem que fazer uma renúncia para poder dar conta do teu dia a dia, né? Do teu projeto de vida do dia a dia. Mas você voltou e, depois, fez a nova seleção? Isso. Eu fiz novamente a seleção no ano seguinte. Me organizei, né? Como a senhora falou. E aí, eu passei novamente em uma boa colocação e resolvi entrar. Não, agora é o momento. Estava no momento certo. Ótimo. Com o máximo de parcimônia possível, né? De equilíbrio possível, né? E aí, eu fiz e gostei muito do mestrado. Foi uma experiência incrível. Minha área de concentração foi em saúde coletiva, que é uma área que eu não dominava. E aí, o que serve, até para os queridos ouvintes, que a vida é cheia de desafios. Eu escolhi uma coisa que não era a minha área de concentração, nem de estudo, nem de atuação clínica. Que é, justamente, bioestatística. E aí, eu me deparei com a bioestatística. Meu Deus, o que é bioestatística? Para que serve a bioestatística? Eu nem lembro quando eu estudei. Os testes estatísticos, ferso, né? O que é quadrado? O que é quadrado? Até que é fácil. Tem os mais complexos ainda. Tem os cálculos de alta complexidade, né? Modelagens estruturais, análises de transição latente, etc. E aí, o que acontece? Eu me deparei com isso. Eu falei, meu Deus, não... É porque eu sou muito clínico. Eu tenho várias especialidades clínicas. E aí, foi a primeira coisa que eu aprendi. Não, Djalma. Se Deus quis, para você entrar nessa área de concentração... Vamos lá! Vamos lá! Acertei o desafio. E, lógico, né? Foi uma coisa muito diferente. Eu tive que sentar muito e estudar muito. Porque quando a gente analisa a trajetória de alguém, a gente não deve levar em consideração somente as coisas boas. Mas quanto tempo essa pessoa sentou e se dedicou? Quanto tempo essa pessoa abnegou de algumas coisas que ela poderia querer fazer? Ou prazeres momentâneos para colher algo sólido no futuro. Claro. É muito importante que os ouvintes e que até os alunos de graduação, eles entendem isso. A vida, ela não é fácil. A gente tem que fazer algumas escolhas. Escolhas para a gente colher no futuro. E também o sacrifício, né? Aquele... A persistência. Eu estou me lembrando aqui de Dona Terezinha, que está aqui, né? Uma foto lindíssima dela. Que, aliás, um beijo, Dona Terezinha. Nossa mãe. É, exatamente. Nossa, uma grande mãe, né? Uma mãe. Na verdade, uma luz que... A presidente da nossa mantenedora, Florence, ela está em tratamento. Sempre eu peço orações aqui por Dona Terezinha, por todas as mães. Gente, é um amor sublime. Pô, pelo sentimento materno que as pessoas têm. Por alguém que demonstra, vamos orar, vamos orar pela saúde, pela paz. Dona Terezinha era uma pessoa, assim, muito... A maior ouvidora. Ela sempre gostava muito de conversar com os nossos alunos, né? Saber por que você está faltando. Como é que foi aquela aula. Se a aula foi boa. Se a prática foi boa. Falava com todo mundo. Falava com todo mundo. Negociava. Era a maior negociadora. Vamos lá, gente. Vamos para frente. Incansável, né? Incansável, né? Ela andava nos corredores, assim, sempre risonha, sempre nos recebendo muito bem. É verdade. Eu me senti no Florence como se fosse uma segunda casa nesse aspecto. É, essa ideia nossa de... Ah, o Florence é uma grande casa, é uma casa comum, é uma casa de acolhimento. Eu queria primeiro mandar um beijo para Dona Terezinha, para minhas irmãs que estão cuidando dela, Tereza e Filomena. Filomena, Tereza, beijo para vocês. Um grande abraço a toda a equipe de saúde do Hospital Cirilo de Manentes. Um grande hospital de referência, onde valoriza realmente a assistência, o ser humano, uma assistência humanizada. Às vezes você vê assim, ah, é um grande hospital, mas ali estão muitos esforços, profissionais dedicados. Como aqui, o exemplo seu aqui, que foram estudar para realmente serem destacados profissionais. Mas eu queria destacar desse hospital a humanização da assistência e a qualidade da assistência de um turno ali por todos os profissionais. Uma equipe muito bem preparada. Então, eu quero parabenizar a doutora Filomena, que trabalha naquele hospital, né? Ali dia e noite, também trabalha no Instituto do Coração, está ali cuidando da sua mãe junto com essa equipe maravilhosa. Grande abraço também ao doutor Calinho. Realmente é uma grande referência brasileira também da equina e que está na equipe, né? Que está cuidando de Dona Terezinha. Olha que maravilha, né? É realmente merecida todo esse cuidado, né? E a gente aprende muito ao estar lá e ao estar aqui, porque tem muita coisa que a gente ensina para o nosso aluno que a gente vê também lá no dia a dia, no grande centro também. A humanização, a atenção, a interação com a família, com o paciente, né? Se preocupar com cada detalhe do paciente, da estrutura, do ambiente, das visitas, né? O quanto é importante o paciente de UTI ter lá um acompanhamento da visita. Então, assim, a gente acaba aprendendo muita coisa. E são pessoas estudiosas, a todo momento eles estão escrevendo artigos científicos, a todo momento tem as pesquisas dos serviços e também a avaliação do serviço. É de um turno a mim que eles estão avaliando seus processos com indicadores, com quadros, mostrando como é que está a assistência, né? O que que teve de novidade, quais são as metas alcançadas, o que que precisa ser melhorado a cada dia. Reconhecem os grandes profissionais e a busca constante, né? Por publicações, por formação, requalificação. Isso é muito bacana, assim. Essa é a ideia que a gente passa na faculdade. E quando eu vejo a tua história, olha, várias pós-graduações, várias especializações, depois foi para o Instituto de Senso, mestrado e doutorado. E teve uma jornada rica. Mas olha só quem é de Java. De Java foi um aluno da odontologia, muito dedicado, que foi monitor de cinco disciplinas, cinco áreas diferentes de atuação. Isso ele teve aqui na faculdade Florence. A monitoria também, ela vai te chamando para perceber toda a importância do desempenho do docente, do professor. Como o professor vai, no seu dia a dia, ali, desenvolvendo o seu trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas é um trabalho incrível, que tem uma repercussão muito grande. Todo mundo já passou por um professor, todo grande profissional teve grandes professores, grandes mestres. E aqui na faculdade Florence, na nossa escola técnica, nós já tivemos grandes professores e continuamos tendo. E o resultado disso é o resultado de profissionais muito bem sucedidos. Eu estou aqui diante do cirurgião dentista de Jaume Antônio de Lima Júnior, é ingresso da faculdade Florence, que acabou de ingressar no programa de doutorado em odontologia na Universidade Federal do Maranhão. Eu te parabenizo pela trajetória acadêmica bem sucedida, aluno dedicado, que realmente aproveitou, né, todas as... Tudo que é a faculdade, né, a gente diz até a universidade, tem o Florence, tem gente que acontece tanta coisa, é jornada, é evento, parece a UFIMA, né, eu sou egressa da UFIMA. Então, assim, eu vejo o movimento estudantil aqui, eu vejo as ligas acadêmicas, né, a gente vê muita prática, a gente vê muita ação social, temas transversais, a gente discute inclusão, muitas coisas bacanas aqui, acessibilidade a gente discute. E eu vejo que aqui é uma universidade, né, a gente é uma faculdade, mas na verdade a gente é uma universidade. Eu vejo a iniciação científica daqui muito bacana. Olha só, nós temos projetos em parceria com a UFIMA aqui, na área de inteligência artificial, um software para predizer doença renal, que é algo que você só sabe quando já tem um comprometimento muito grande, né, uma doença silenciosa, doença renal. risco cardiovascular também, o diabetes médio, que é um percentual muito grande da população que vai desenvolver diabetes, então em populações mais jovens, que se controlado, você consegue ter uma vida tranquila. Então, olha o papel social dessa escola, né, uma escola no centro histórico da cidade de São Luís, que faz um trabalho de excelência e consegue aí abrir uma porta enorme aí no programa de doutorado. Olha o que um cientista, né, vai contribuir à repercussão desse trabalho do cientista na sociedade e cientistas como o Djalma, né, que vai gerar um conhecimento, salvar a humanidade, encontrar os imunizantes que estão nos fazendo aí caminhar, né, com mais esperança. Embora a minha gente vá ter muito cuidado, porque está tendo muito caso ainda de Covid, então a gente tem que repensar aí essa questão da máscara, eu acho, eu deixo aqui, viu, que já vamos aproveitar a oportunidade, eu não posso perder muitas viroses também, por conta do esquema vacinal, a gente precisa manter a carteira, né, em dia lá com as vacinas, com a vacina contra a Covid, a gente tem o imunizante à disposição das unidades de saúde e é importante, gente, olha, está tendo em São Paulo, aqui no Maranhão, aqui em São Luís, casos de Covid, então vamos dar uma olhadinha na sua carteira de vacina e vamos correr para o posto de saúde, vamos fazer um acordo, no próximo sábado vocês vão me responder lá no Instagram, eu me vacinei, eu me vacinei, e a gente vai aqui depois, eu vou dizer aqui, olha, quantas mensagens eu recebi que as pessoas correram atrás, tomaram a vacina contra a gripe, né, tem a vacina também para Covid, e tantos outros imunizantes importantes, gente, que estão à disposição do sistema muito de saúde e que salvam vidas, foram geradas por cientistas que fizeram essa trilha do Djalma, que hoje é egresso da faculdade Flóris, chegou no topo da carreira no programa de doutorado altamente qualificado, doutorado em odontologia, que aliás, o curso de odontologia da faculdade Flóris, que a gente não é, é algo muito sublime, muito forte, eu queria que o Djalma falasse um pouco como foi a formação dele? Foi muito boa, né, minha formação foi muito completa, no sentido acadêmico, no sentido científico, eu fui muito acolhido pelos professores, né, eu tive várias disciplinas, tanto é que eu fiz várias especializações, porque eu fui tão bem acolhido pelos professores, que acabou que eu gostei de praticamente quase tudo, né, e aí você não sabe, às vezes, o que você vai escolher, né, Tem uma coisa muito interessante que a senhora falou, foi a questão do hospital, né, do Sírio, que as pessoas, elas têm que ter esse conhecimento, esse entendimento da importância da ciência, dos levantamentos epidemiológicos, dos estudos, da elaboração de políticas públicas, que é muito importante e que começa na faculdade, e a faculdade Flóris, ela me possibilitou a abrir meu horizonte para esse aspecto, poxa, mas se eu fizer isso, eu posso aumentar minha carreira nesse aspecto, eu posso ajudar a humanidade nesse sentido, e me ajudou muito, eu fui muito bem acolhida. Maravilha, bons professores, e as práticas? Excelentes, a clínica novíssima, inclusive, antes de eu vir pra cá, conheci as clínicas lá novamente, tá lindo, voltou, né, as clínicas? É, voltaram, né? Dobraram, né, a gente dobrou o nosso número de consultórios. Mas mesmo na minha época, a gente tinha duas clínicas, mas já era um número considerável de clínicas, na verdade, e era muito organizado, muito limpo, com instrumentais e materiais de boa qualidade, boa qualidade mesmo, que eu não via em outras faculdades quando eu conversava com meus colegas, né, e eu sentia esse diferencial, não, no Flóris tem isso, então me senti destacado de certa maneira, porque a odontologia é uma atuação muito clínica, e no Flóris eu tive essa parte clínica muito bem assistida. Eu quero te parabenizar pela dedicação, porque a gente sabe que grande parte disso vem de todos os esportes da escola, realmente a faculdade Flóris tem projetos muito bem consolidados, né, A saúde é nosso berço, começamos pela escola técnica, depois ingressamos no ensino superior, né, e a gente sabe que nós somos uma referência de saúde, é uma grande responsabilidade, e não pedimos esforços para melhorar cada vez mais essa relação entre a teoria, a prática, a inovação, a geração realmente de conhecimentos, a iniciação científica que funciona muito bem, Minha professora Eduarda, ela cuida, né, dos projetos, é Eduarda Gorda, aliás, quero agradecer pelo sucesso do quarto sâmbito de Florence, foram 105 trabalhos científicos apresentados, é um evento, assim, magistral, a excelência, assim, trabalhos maravilhosos, tem um trabalho, inclusive, de uma aluna que ela relaciona a lesão com a oncologia, né, a lesão bucal com a oncologia, e ela recebeu até um prêmio também em relação a isso, então vários trabalhos foram apresentados em diversas áreas do conhecimento, e eu queria, assim, parabenizar mais uma vez, né, todos os envolvidos do quarto sâmbito de Florence, os alunos, os que apresentaram trabalhos, aqueles que foram selecionados, você que não foi selecionada, apresente de novo, que vai dar certo, lembra que a vida é cheia de momentos onde você tem que recuar para depois avançar novamente, aí você vai e consegue de novo, e é uma experiência incrível apresentar trabalhos, né, em eventos, aqui você deve ter participado de eventos, na verdade, eu participei e organizei, de todas as comissões organizadoras dos congressos, eu estava presente, Martina, que maravilha, né, isso, também apresentei, né, e foi muito enriquecedor, eu saber como eu falar com o público e também para eu aprender, de certa forma, foi muito enriquecedor para mim. Ah, que maravilha, olha, então, estamos conversando aqui com o aluno Florence, que foi monitor, que participou de vários eventos, está colocando aqui a importância de ter realizado práticas excelentes, com materiais excelentes, aliás, a resina que a gente utiliza aqui na faculdade de Florence, ela é excelente. O melhor de tudo é o acolhimento, a técnica, mas ter bons materiais é importantíssimo, a gente vê aqui a clínica lotada, todo mundo sabe que os materiais na faculdade são de excelência, né, não faltava paciente, não faltava paciente, e uma coisa muito bacana também, por exemplo, a questão do diagnóstico por imagem também, tem tomógrafos, raios-tídeos digitais, uma sala de câmara escura, e quando eu vi pela primeira vez, nossa, uma sala de câmara escura, que investimento, porque deve ser muito caro para você botar uma sala de câmara escura, e eu pensei assim, poxa, que legal, vou aprender, quero aprender, inclusive fui monitor de radiologia, porque eu me senti tão interessada pela câmara escura, que aí eu me perguntei nesse sentido. Maravilha, mais uma área, né, e uma área importante, a área diagnóstica, e temos também, gente, olha, vocês que nos acompanham, muito obrigada pela audiência, estamos conversando sobre qualidade de informação, sobre uma trilha profissional vitoriosa, né, o quanto para você chegar, né, no momento da tua carreira, você tem que passar por vários caminhos, né, então, assim, não é fácil, é uma grande jornada, mas tendo foco, determinação, não desistindo, você consegue, porque quem conseguiu foi Djalma Antônio de Lima Júnior, acabou de ingressar no programa de doutorado da U, egresso da Faculdade Flores, e ele está dizendo aqui para a gente o quanto a formação dele foi, foi, assim, uma formação maravilhosa, foi uma terra fértil, que ele foi monitor, que essas monitorias os levaram a refletir certas áreas para especialização, para o mestrado, e que depois ele foi professor da Escola Técnica do Flores, e que, aliás, já passaram grandes professores, cito aqui a Lorena Madeira, que teve a melhor tese da CAPES classificada esse ano, orientada pela professora Cecília, então, que maravilha, que é lá do Programa de Saúde Coletiva da UFM, e a professora Lorena é nossa professora do curso de odontologia, que coordena as clínicas odontológicas, mas também já foi professora do curso técnico, assim como o nosso querido cirurgião dentista, Djalma Antônio de Lima Júnior, que acabou de ingressar no programa de doutorado. O que a gente quer dizer aqui é que a formação, ela dá o tom também, uma boa formação junto com o interesse do aluno, uma boa formação é você ter um conjunto de professores, laboratórios altamente bem estruturados, você tem que focar muito nessa parte da extensão, do atendimento também comunitário, ele é muito importante, essa prática, o ambiente social, ela vai aperfeiçoando o aluno. A revista científica do Flores, também nós temos uma revista científica para onde os alunos encaminham seus artigos, não só alunos, como também profissionais, estudantes de outras instituições podem encaminhar seus artigos para a Flores e revista, isso é um saldo muito grande, olha, é uma das primeiras instituições que teve uma revista classificada pela CAPES, junto ao Ministério da Educação, isso é algo extraordinário. E fomos cadenciados agora com a nota máxima no MEC, quer dizer, toda instituição passou por uma avaliação onde o professor tirou nota 10, laboratórios nota 10, estrutura nota 10, tudo que tem aqui foi muito bem avaliado pelo MEC, por isso que a gente está com essas cinco estrelas aí, nas camisas, aqui está no painel, porque a gente está celebrando esse conceito difícil e fomos avaliados, talvez seja um dos momentos mais complexos de uma instituição, seja o de recredenciamento ou credenciamento. Nós somos recredenciados com a nota máxima do MEC, professores, estruturas, os alunos, os funcionários, o que geramos, o que produzimos, como nós realizamos a nossa formação, quer dizer que nós tiramos nota 10 numa prova muito difícil, assim como você tirou nota 10 numa prova muito difícil, porque ingressar num programa de doutorado não é fácil, mas você conseguiu porque você teve uma base, você teve uma formação excelente, porque o curso de Anotologia da Faculdade de Flores teve uma fama, assim como a enfermagem, o direito, assim como a farmácia, grandes empreendedores hoje da farmácia aqui, com farmácias em todo canto, nas análises clínicas também, nos laboratórios. Então, gente, o que a Faculdade de Flores, se a nossa escola técnica é parceira, tem contribuído em saúde, de qualidade, porque você sabia que a escola técnica que utiliza os mesmos laboratórios no ensino superior, e isso qualifica mais ainda o aluno técnico, ele usa a mesma estrutura, o mesmo suporte, então isso faz com que um aluno egresso da nossa escola técnica, ele tenha diferenciais incríveis, de formação, de anotecnologia, professores muito bem preparados, então, assim, nós temos uma escola técnica parceira também show de bola, o Instituto Flores. Olha, eu quero te parabenizar, dizer que é muito bacana. A prova foi difícil? Foi, ela é toda discursiva, né? Toda descrever, então... São várias etapas, né? São, algumas etapas, e aí... Mas quando você estuda, quando você se dedica, e como a senhora falou, eu tive uma boa base no Florence, eu fui galgando, galgando, e eu fui me organizando. Eu estudei por cerca de três meses para a prova, me preparei, porque soco no canetão, e quando uma prova é no canetão, né, você não tem como, né, achar uma resposta, ou chutar, simplesmente. Então, eu estudei mesmo e me empenguei, e na nota da prova eu fui na segunda melhor nota. Nossa, parabéns! Segundo lugar numa prova difícil de doutorado, prova escrita. Eu quero falar uma coisa para os meus amigos e amigas, de sintonia na cidade, quero falar também para o meu querido egresso, né, ex-aluno eterno, né, eterno comunidade Florence, de Jaume Antônio, né, que está aí para ingressar no doutorado, acabou de passar na prova, e felicidade nossa também, a faculdade celebra contigo essa nota, recebe todo o nosso carinho, a nossa alegria, quando o aluno nosso vai bem, ele consegue um espaço no mercado de trabalho, no Instituto Florence, na faculdade de Florence, motivo de grande felicidade para nós. Então, nós estamos muito felizes e graças a Deus, por isso, e pedimos que Deus te abençoe, que você se saia muito bem, tem tudo para se sair muito bem nesse programa, e depois, quem sabe, volte aqui para nós, para ser professor nosso, para compartilhar esse conhecimento gigantesco que você tem, olha que maravilha, parabéns! Eu queria ressaltar também aqui que a faculdade Florence, ela, além de todo esse preparo, né, de toda essa formação, nós temos algo assim que eu acho maravilhoso, que é a proximidade do professor com o aluno, a proximidade também do aluno com os funcionários, com a direção, então, aqui, minha gente, é uma grande comunidade, é uma grande comunidade. E eu queria voltar rapidinho, para quando ele falou da prova escrita, gente, quando você vai fazer um concurso, inclusive, por exemplo, o Enem, o Enem, quando você vai fazer, por exemplo, a prova de doutorado, né, de odontologia lá da universidade, tem uma regra, tem um programa, no programa, vamos dizer, que você tem que estudar 10 temas, você precisa ler os 10 temas, porque vai, às vezes, há um sorteio, né, de matemática, e aí você tem que se preparar, ganha você que aprende os 10 temas, e também você encontra capacidade também, em condições de realmente responder aquelas questões todas. Então, se norteia, você que quer fazer um seletivo, tem que estudar todas as, quer passar um concurso, você tem que estudar o programa todo, vai marcando, hoje eu estudei isso, depois eu estudei aquilo, depois eu estudei biostatística, depois epidemiologia, depois eu fui estudar, sei lá, disfunções, temporomandibulares, então, assim, todos os temas, você tem que cobrir o programa, você que quer passar no concurso, você que quer passar no vestibular, você tem que pegar o manual do Enem, estudar exatamente o manual, para a atenção na redação, a professora Nazária Martins teve conosco, tem as, os temas centrais, né, de onde podem surgir os temas de redação, é só você tentar fazer temas, dentro daquelas grandes áreas, que estão lá nos editais, então, ler todos os temas, estudar todos os temas, é um grande diferencial, para quem quer passar. Outro diferencial, que o professor aqui, eu já vou chamar de professor, ele vai ser professor, ele já foi professor, então, quem foi professor, sempre é professor, o nosso querido cirurgião, dentista de Jaume, outra coisa importante, publique, por exemplo, a faculdade Flores, tem uma revista científica, ah, eu não vou mandar nenhum artigo científico, olha, aqui é classificado pela CAPES, conta como publicação, envia seu artigo científico para Flores, se começa a enviar, vou enviar minha monografia, ah, eu vou enviar minha monografia, meu trabalho de conclusão de especialização, eu vou enviar um artigo do meu mestrado, não, eu fiz um trabalho muito bom com a minha professora, a gente está no trabalho de iniciação científica, nós vamos gerar já com dados preliminares ali, um artigo, manda aqui para a nossa revista, aí você vai pontuando o seu currículo, com publicações, publicação, publicação, quando você olha, você já tem um monte de publicações, além do que a geração de conhecimento, então vamos nos preparar também, olha aqui a porta aberta, a nossa revista, tem um conceito pela CAPES, e esse conceito, ele é conferido como publicação em qualquer lugar do país, então, minha gente, o Flores sempre abrindo portas, não é isso, Djalma, tem que preparar o currículo, e estudar todas as temáticas. Sim, inclusive, sobre a questão dos artigos, né, eles contam também como pontos, né, no futuro, caso você queira entrar ou no mestrado, na federal, ou no doutorado, na federal, isso faz toda a diferença, né, e eu acredito que, quando a senhora falou sobre o checklist, de você fazer o plano de estudo, além de foco e determinação, a gente tem que ter resiliência, né, porque não é nem todo dia que eu vou estar bem, psicologicamente, talvez, para eu estudar, mas quando a gente tem resiliência, que é uma força da física, a gente consegue, né, não, mas eu tenho determinação, então eu vou estudar, mesmo não estando tão bem, então eu vou estudar, e vou conseguir, e vou passar, quando a gente tem um desafio, a gente foca no resultado, porque o caminho, que às vezes é um pouco íngreme, estreito, ele se torna até florido, quando a gente, não, eu vou estudar, bastante, e que o Flores me ajudou muito nessa base, como a senhora falou, mas o resultado no futuro, eu vou colher isso, isso, entendeu? Pensar no resultado. Pensar no resultado ajuda muito, a neurociência, inclusive, fala, a gente trabalhar o nosso pórtex pré-contral, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, a gente tem como trabalhar, existem técnicas da neurociência, que vão nos ajudar, a tentar justamente, alcançar os nossos objetivos e sonhos, é como se fosse, querer é poder, isso, né? A gente começa querendo, a gente começa com o sonho, traça um objetivo, que foi como a senhora falou, o objetivo bem traçado, ele segue uma linha, ele segue um checklist, uma organização sistemática, isso é muito importante para o aluno, e eu comecei já a ter esse sentimento, essa organização, quando eu vi os professores do Florence me dando aulas qualificadas, organizadas, seguindo um cronograma, começo, meio e fim, vamos fazer uma analogia? Quando a gente faz esse começo, meio e fim, a gente pensa de uma redação, né? Discursiva, argumentativa, que geralmente o Enem usa, a vida ela é uma redação, ela vai ter um começo, um meio e um fim, agora como você vai escrever, como você vai redigir a história da sua vida, é só você e Deus, né? Exato, faz a introdução, desenvolvimento, conclusão, limpando os conectivos, né? Isso faz parte também da vida acadêmica, e o Florence me possibilitou, eu ter esse sentimento de querer crescer mais ainda, eu não quis ser só um cirurgião dentista, cirurgião dentista tem muitos por aí, eu quis me qualificar cada vez mais, e o conhecimento e o estudo, ele é contínuo, isso, né? Hoje eu tenho 30 anos, eu me formei com 21 e meio, quase 22, me formei cedo, inclusive, mas... Mas fez várias pós-graduações, fez, depois mestrado, doutorado, e sempre estimulado, inclusive, pelos professores do Florence, né? Fui estimulado na época, a continuar a minha jornada, que eles me conheciam como aluno, e eu acho que o Florence me abraçou, e me estimulou muito bem nesse aspecto, sabe? Maravilha! Comunidade Florence, é isso aí! Olha, eu fico muito feliz de ver a história do Djalma, uma história, né, muito linda, assim, em momentos, ele falou dos autos, das dificuldades, né, de ter que voltar, depois, no ano seguinte, retomou o projeto dele, a vida não é fácil para ninguém, todo mundo sabe que cada um tem uma dificuldade, hoje, por exemplo, já é uma questão da sobrevivência, né, a gente está ali no período, no pós-pandemia, ainda sofrendo as consequências, né, desse caos que a gente passou. Seja sistêmico, ou seja psicológico, psíquico, etc. Por isso, eu sempre quero perguntar, eu pergunto sempre, como está o nosso aluno? É preciso que ele esteja bem, para, né, fazer as suas atividades, o mais importante para nós, no primeiro momento, é que o nosso aluno esteja bem, nós temos que cuidar do nosso aluno, do nosso professor, do nosso colaborador, nós somos cuidadores, a gente é uma comunidade que se cuida, né, às vezes até um parente que está doente, então todo mundo se volta, quer saber notícias dele naquele hospital, se melhorou, então assim, isso é muito lindo aqui na faculdade, esse sentimento de pertencimento, sabe, de todo mundo querer ajudar, todo mundo liga para saber notícias, entra em grupos, olha como é que está, o paciente que está internado no hospital tal, que é um parente nosso, é o tio de uma funcionária, de um aluno, então assim, é muito, e é muito rápida, essa forma que a gente se junta, para dar apoio à nossa comunidade, e do nosso entorno, e é assim que a gente vai realmente criando uma identidade, uma raiz, outro dia encontrei com a Larissa Balzazar, uma aluna que ganhou o segundo lugar no Congresso Médico, por apresentar um projeto na área de inteligência artificial, até doenças, se não me engano, doenças cardiovasculares, ela ficou em segundo lugar no Congresso Médico, e ela continua na Iniciação Científica conosco, ela é aluna da farmácia, e eu acho assim, muito bacana, que o aluno Flórense, ele não perde esse vínculo com a casa, e o que é lindo também, eu acabei de vir aqui de município, e ao chegar no município, quando eu disse, ah, eu sou da Flórense, a gente faltava com uma equipe, você não imagina o quanto as pessoas que estavam sentadas, olharam, vocês são da Flórense, todo mundo queria saber informações, como é que funcionava aqui, não, todo mundo fala muito bem de vocês, olha, essa escola cresce muito, né, uma escola que é muito boa, é lá você, então assim, é muito lindo, os funcionários, eles sentem muito isso, assim, e principalmente quando eles vão trabalhar em outro lugar, que eles dizem que trabalharam na Flórense, isso é um motivo assim de, sabe, portas abertas também para eles, e eles saem felizes daqui, geralmente para outros projetos, mas assim, aqui continua sendo a casa comum, muita gente já foi e voltou, alunos também, alguns já saíram e voltaram a estudar conosco, porque sabem que a gente tem uma proposta diferenciada, a gente tem acolhimento, né, nós, é gente que cuida de gente, de animais também, porque o nosso curso de medicina veterinária está show de bola, teve um evento na área de, ortopedia veterinária maravilhoso, temos uma clínica, gente, veterinária, traga seus animais, seus pets, para serem tratados aqui na VED Flórense, e olha que a clínica é show de bola, além dos valores, que são bem acessíveis, aqui é a clínica odontológica, usa material de primeira, e os valores são bem acessíveis, você faz tratamento de canal, extração, restauração, todo tipo de tratamento, a gente cuida, tem a área das, a doença, a área que a gente cuida, de todas as áreas da odontologia, todas as especialidades, doenças raras também, a gente cuida aqui na nossa clínica de odontologia, a fisioterapia também, já uma coisa mais bonita o trabalho, repleto de pacientes, atendimento também na área de nutrição, então assim, o núcleo integrado de práticas jurídicas, também é muito demandado com ações, então você, o atendimento é gratuito, gratuitamente, todas as áreas, área, direito comercial, direito trabalhista, civil, todas as áreas, mulher, o importante é dar assistência às mulheres, a gente está triste, aliás, a gente quer aqui, mais uma vez, dizer que toda a sociedade, tem que se unir, em torno da defesa dos direitos das mulheres, e também contra a violência, e felicídio, porque é lamentável o que vem acontecendo no país, no mundo, no nosso estado, aqui na Faculdade Flores, nós temos sempre feito debates em relação a isso, e graças a Deus, a Delegacia da Mulher, a Patrulha da Penha, organizações que estão aí lutando por esse direito, mas é preciso denunciar, gente, olha, você que sabe algum tipo de violência aí, que alguém, alguma mulher está passando, denuncia, é 180, pode ligar para o 190, 180, se você também está sendo vítima de violência, denuncia, vamos romper com esse símbolo de violência, gente, porque a gente sabe que começa com a violência, e pode terminar no feminicídio, geralmente, se você não denuncia, a denúncia, ela barra muito o feminicídio, as medidas protetivas são essenciais, a gente vê que isso acontece, em todas as camadas sociais, então, eu sempre quero aproveitar aqui, para dizer que é um tema que a gente tem muito interesse, que é o seguinte, minha gente, com o agressor, a gente não negocia, nada de discutir, ah, vamos conversar sobre isso, vamos, não, o agressor tem que ser na presença do seu advogado, a distância tem que ser mantida, porque não se brinca, as agressões, elas são repetidas, por isso, você corre grave risco de ter uma lesão, uma sequela permanente, de perder a sua vida, nós, estamos, todas as mulheres, estamos nessa situação de vulnerabilidade, nós temos que nos defender, e temos que ter cada vez mais políticas públicas, que nos apoiem, graças a Deus, aqui, nós temos, a delegacia da mulher, nós temos, uma política pública que está realmente buscando resultados, mas a sociedade como um todo precisa se juntar a essa causa, então, é isso, inclusive, a clínica odontológica tem um projeto que recebe mulheres com problemas de face, e que, e também o nosso número de práticas jurídicas recebe também essas demandas, então, gente, estamos aqui para acolher as mulheres, as famílias, é isso aí, o Flóris sempre junto de você, você mulher pode nos procurar, nós estamos aqui, as famílias também, para acolher e para também estar junto com você nessa luta, não é isso, é para isso que a ciência, ela tem que melhorar, isso é uma barbárie, isso não pode mais acontecer, até quando isso vai acontecer? E os dados estatísticos, eles têm aumentado cada vez mais, né, sobre a questão do feminicídio, né, então, esse grupo populacional específico, ele merece uma atenção, seja começando numa faculdade, no instituto, e indo para a delegacia, né, o que tu falaste sobre a questão de estabelecer limites de barreiras físicas com essas pessoas, com o agressor, é importante que, não só a mulher, mas de forma geral, elas se amem, tenham o amor próprio, porque quando você se ama, você reconhece, quando uma pessoa erra, ela te solta perneios, detalhes, e são nos detalhes, como tu falou, vai começando, e pode se tornar, até chegar a óbito, por uma simples besteira. E também dizer que seu filho tem amparo, hoje tem uma legislação, que as crianças, né, das mulheres que são vítimas de violência, elas têm amparo, né, têm um auxílio, é claro que ainda é pouco, mas tem um auxílio, então é importante, hoje tem a guarda unilateral, também a lei mudou, então, seu filho não precisa, não deve presenciar, né, nenhum tipo de violência, a criança tem que ser protegida, existem também crianças, que ainda estão presenciando, agressões nos seus lares, e nós temos que denunciar isso, duramente, levantar essa bandeira, a criança tem que ser protegida, e resguardada, então vamos proteger a mulher, a criança, para tudo isso, você que sabe, que tem um vizinho, você que está sofrendo, rompa esse ciclo, vamos nos juntar a você, ligue para o 180, porque a sua vida é preciosa, a gente tem que romper ciclos, começar novos ciclos, com paz, com felicidade, com igualdade de direitos, a mulher tem um potencial incrível, exerce vários papéis, a mulher é muito valorizada, eu sempre trago aqui, falo de como, por exemplo, o Jesus, eu sou uma pessoa cristã, você também, e a maioria das pessoas que nos escutam, o quanto Jesus tratava bem as mulheres, todas as mulheres, essencialmente, as mulheres, viúvas, órfãos, que ele veio justamente, para nos ajudar, e ajudar esse público, que não era tão visto, pela sociedade na época, por exemplo, pelos gentios, pelos fariseus, e a gente já ia mudar, até um pouco a senhora agora, mas o quanto ele, foi o nosso maior exemplo, então é isso, gente, porque esse tema é tão importante, que a gente tem que fazer uma pausa, e falar, eu vi agora em São Paulo, que aconteceu lá, no trânsito, uma barbárie, a gente vê também, aqui no Maranhão, no interior do estado, já tivemos na capital, então assim, nós temos que nos unir, a gente, nós temos que denunciar, nós temos que avançar, com essas políticas públicas, em prol do direito das mulheres, da dignidade, contra a violência, contra o feminicídio, então, estamos aqui colocando o programa, sempre à disposição, para quem quiser, trazer esse debate, entrar em contato conosco, pelo Instagram, Rita Underline Ivana, por meio da Faculdade Florence, 387821, nós estamos à disposição, para discutir esse tema, cada vez mais, e contribuir, para que nós possamos banir, essa barbárie, que a sociedade enfrenta, em relação a mulher, e a criança também, e ao idoso também, porque você sabe, que tem muitos idosos, que são vítimas também, de violências desfavorecidas, importantes destacar, o que você falou, sobre a questão, que o curso de direito do Florence, pode oferecer, para esse tipo de, uma segurança jurídica, você não imagina, uma segurança jurídica, correr atrás, dos seus direitos, você viver em paz, dormir bem, trabalhar, e tocar a sua vida, isso aí, nova vida, vida nova, e distância de agressor, agressor gente, é distância, ele tem que tratar, com a polícia, tem que ser tratado, realmente, com a justiça, o agressor, tem que ser tratado, dessa forma, ele vai ter que responder, e você, que sofreu uma agressão, pelo amor de Deus, eu peço, mantenha distância do agressor, então é isso, minha gente, vamos para frente, como diz a dona Terezinha, vamos trabalhar, vamos lutar, avante, não, avante, não vamos parar, porque a ciência, hoje, também está estudando, muita mulher, e eu espero, cada vez mais, que a gente tenha, políticas públicas, cada vez mais eficazes, para defender, as mulheres, que há uma necessidade, de fortalecimento, então é isso aí, minha gente, mas nós acreditamos, no que está sendo feito, em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, a gente sabe, que não é uma situação, é uma situação complexa, mas que tem, né, uma força muito grande, uma possibilidade concreta, para a gente mudar, o rumo dessa história, é necessário, porque não tem, não tem sentido, essa violência, não tem sentido, tanta dor, não, tanta tristeza, né, e tanta, tanta violação de direitos, não tem sentido, não faz sentido isso, né, isso é muito cruel, é muito doloroso, né, é algo que realmente, deve ser bonito, da sociedade, tem que ser algo, tem que ser visto, numa perspectiva coletiva, sim, né, todos, todos, é uma causa, de todos nós, é isso aí, olha, eu queria parabenizar, mais uma vez, dizer que então, foi bom, estudar na faculdade de Flores, muito, uma das melhores experiências, inclusive, você indicaria? Com certeza, já indiquei, inclusive, né, eu tenho amigos que já se formaram, né, que fizeram odontologia, né, na época, e continuam indicando, Flores, sempre. Ah, maravilha, é isso aí, toda hora a gente recebe uma notícia boa, de um egresso, da odontologia, do direito, aonde a gente vai, é Flores, em todo lugar, eu fui ao município, o outro, é um outro município de Raposa, né, e tive o prazer de conhecer lá, o município de Raposa, que está no processo de muita organização, com dados bem atualizados, e ao chegar lá no município, uma diretora da unidade de saúde, é egressa da nossa faculdade, né, que maravilha, então, assim, aí a gente falando bem, né, não, a faculdade de Flores, é nossa escola técnica, a parceira, é muito boa, o ensino é maravilhoso e tal, aí ela estava assim, olhando, né, aí ela, estudei lá, eu estudei na porta, sou diretora, eu estudei aqui na, então, assim, que barba e ponta? Abre portas, ser Flores é, sabe, o caminho de esperança, um caminho de felicidade, é uma assistência qualificada, seja jurídica, seja na área da saúde, é você estar na mão de um profissional ético, de um profissional que vai se envolver com você, que vai lutar pela sua saúde, pela divinidade, pelo seu direito, é um profissional muito bem formado, sensível, comprometido realmente com aquela causa, com a sua causa, com as causas sociais, é isso aí, eu te parabenizo muito, foi uma vitória e tanto esse doutorado, que seja muito bom, que você traga aí um estudo muito bacana, para o Maranhão, que a gente também precisa ainda mais fortalecer a ciência, né, então, que seja mais um pilar aí na ciência, gerando ciência para o nosso estado, para o nosso país, parabenizo sua orientadora, doutora Érica, né, uma cirurgiã, dentista, professora, do programa de saúde, e coletiva, do programa também de odontologia, também, né, uma grande profissional, parabenizo também a doutora Cecília, mais uma vez Lorena Ladeira, nossa professora, primeira tese da CAPES, na área da odontologia, que maravilha, gente, e todos os egressos da odontologia, aquele abraço, vocês tiveram uma base, extraordinária, os que estão estudando, também estão tendo, e os que virão, fazer odontologia no Flores, e saibam que vocês vão estudar, uma das melhores faculdades do Brasil, venham confiantes, porque daqui saem os melhores, não é isso? Sim, com certeza, inclusive, foi prova disso, né? Graças a Deus, estou aqui com o Djalma, celebrando doutorado, e várias vitórias, né, mestrado, especializações, tal, foi professor da nossa escola técnica, foi monitor, e você que é aluno do Flores, e cada vez mais, aquele orgulho, viu, porque essa faculdade é maravilhosa, então, gente, quer fazer enfermagem, olha, berço de enfermagem, faculdade de Flores, quer fazer direito, vem pra cá, todo mundo passa na OAB, a grande maioria, tem um resultado, muito bom na OAB, é profissional de destaque, na área do direito, quer fazer, fisioterapia também, ou curso maravilhoso, curso de fisioterapia, farmácia, um dos melhores do país, o curso de farmácia, então, minha gente, todos esses cursos aí, que a gente está falando pra vocês, são cursos excelentes, mas são todos, todos, tem um formato, tem um know-how, de excelência e informação, e o resultado, que um profissional, que um profissional, fique tranquilo, você que quer contratar um profissional Flores, contrate, porque você vai ver, o resultado, da excelência, de um profissional, que é versátil, um profissional, que se comunica bem, um profissional ábrio, porque as mãos, são muito boas, o profissional Flores, é muito fluido, ele é muito argumentativo, ele é um grande líder, nós temos grandes líderes, por exemplo, o doutor José Carlos, presidente do Corém Maranhão, é gresso da faculdade Flores, a doutora Kelly, conselheira, a doutora Beatriz, do Corém Maranhão, é gresso da faculdade Flores, lutaram pelo piso salarial, da classe, então, assim, isso é motivo de muito orgulho, para nós, e tantos outros postos, de destaque, estão nossos egressos, você agora, no doutorado de saúde coletiva, então, para nós, é motivo de muita gratidão, aos nossos professores, eu quero abraçar, todos os professores, da faculdade Flores, agradecer, muito, por essa vitória, e por tantas outras, que nós temos conhecimento, muito obrigada, aos nossos mestres, da faculdade Flores, da odontologia, de todos os cursos, da nossa escola técnica, aos mestres, do Maranhão inteiro, e do Brasil inteiro, porque, se não fossem nossos mestres, nós não chegaríamos, aonde chegamos, então, é isso aí, olha, meus parabéns, muito sucesso, as suas considerações finais, olha minha, a gente passa rápido demais, sintonia, vou falar com o padre, para a gente ter mais tempo, aqui no sintonia com vocês, tá bom? Então, eu passo a palavra, para o nosso querido, Djalma, olha, Djalma, Antônio de Lima, Júnior, é ingresso da faculdade Flores, e acabou de passar, em uma seleção dificílima, ele passou, no programa de doutorado, em odontologia, na Universidade Federal, parabéns, orgulho Flores, é isso aí, olha, o Flores é mais, minha gente, vamos ouvir, as considerações finais, do nosso querido, ex-aluno, da grande comunidade Flores, de Djalma, bom, gostaria de agradecer, né, a oportunidade, né, que foi me dada, e que sim, o Flores me ajudou muito, ele contribuiu muito, para o meu crescimento pessoal, psicossocial, e acadêmico, eu acredito que, eu cresci, estou crescendo muito, a minha base foi no Flores, e eu sou orgulha de ser Flores, muito obrigada, que lindo, é isso aí, muito obrigada, gente, olha, obrigada, Djalma, sucesso, doutorado, abraço a toda a tua turma, que Deus te abençoe, que seja muito próspero, esse projeto, que você ingressou, que seja muito abençoado, também aproveito, minha gente, para abençoar todos os trabalhos da Faculdade Flores, de todas as instituições de ensino, porque a gente precisa que todas estejam muito bem, para melhorar os níveis de educação que mudam o mundo, a geração de conhecimento, a geração de ciência, que a gente tanto necessita, então, olha, parabéns aos professores, parabéns a todos os alunos, aos colaboradores, aos apaixonados pela educação, pela saúde, aos gestores de saúde, quantos desafios tem o secretário de saúde, o tipo de secretário de saúde hoje, o quanto eles trabalham muito, então, eu quero parabenizar o secretário de saúde, do Maranhão, da grande ilha, de São Luís também, o quanto trabalham bastante, o secretário estadual também, eles têm se esforçado muito, eu tenho certeza que o Maranhão vai crescer muito, porque o Maranhão tem tudo, tem um porto maravilhoso, o Maranhão tem um povo que é determinado, é um povo corajoso, nós temos a natureza pré-amazônia, nós temos tantas características importantes para crescer, então nós vamos sim conseguir vencer todos esses desafios com políticas públicas fortes, com união e com fé, amém? Um grande abraço a vocês, até o próximo sintonia na cidade, mas antes de encerrar, eu queria falar de uma campanha de rematrícula antecipada, olha, está maravilhoso, no Pix, 10% de desconto a mais na rematrícula, minha gente, está esperando o que? Vamos fazer essa rematrícula logo, também tem 5% de desconto no cartão, e você pode parcelar a sua rematrícula em duas vezes, e ainda temos campanhas promocionais, para quem quer que está aberto os antigos, consulta e regulamento, minha gente, é meio que um, como é que a gente chama, Matheus Bras, desenrola, desenrola Flores, vamos para frente, vamos continuar estudando, tem desconto de até 70%, é só ligar para o setor comercial, 38782120, é importante a gente continuar, vida nova, novos ciclos, vamos agora para a parte alta, vida nova, então, rematrícula antecipada, Flores, está show de bola, gente, 10% no Pix, você faz seu pagamento para rematricular, quer parcelar um cartão de duas vezes, pode parcelar de duas vezes, ainda tem 5% de desconto, eita, escola boa, né? O Flores é mais, é muito mais, sem falar, é excelência na qualidade do exemplo, pois é isso aí, minha gente, Deus abençoe a todos vocês, muito obrigada pela audiência, a gente quer mostrar aqui, os grandes exemplos, caminhos, inspirações, é isso aí, vamos crescer, vamos confiar, vamos realizar nossos sonhos, vamos colocar no colo do altíssimo, que vai dar certo, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana, assim, muito abençoada, repleta de boas energias, de muita cura, de muita libertação, de boas notícias, é isso que a amiga de vocês deseja, em nome de Jesus, um abração, até o próximo sintonia na cidade, fiquem com Deus!